Oi pessoal, boa tarde. Acabei de chegar em casa. Como vocês viram, aliás, viram não, né? Eu vou mostrar o vídeo aí que eu passei nas lojas americanas. Passei numa loja que vende utensílios pra festa e aí como no domingo a gente vai fazer tipo um churrasco, aí eu encomendei o bolo, né? Que eu já falei pra minha patroa. E aí eu fui comprar a barra de chocolate pra fazer as trufas, gente. Eu comprei dessa marca aqui e eu sempre uso... Segura aqui pra mim, Kemi. Eu sempre uso dessa marca aqui, é uma marca muito boa. Kemi não quer aparecer. Essa marca aqui é muito boa e eu gosto dela, então eu comprei essa barra em uma loja. Eu já tava de R$7,90 e eu comprei de R$15,00 e comprei as formazinhas pra fazer as trufas. Minha sobrinha vai fazer pra mim, gente, porque pra mim vai estar corrida. Eu vou trabalhar até sábado, meio-dia. Ai, tira aqui pra mim, Kemi. Aí eu vou trabalhar até sábado, meio-dia. Aí eu comprei as forminhas desse tom aqui. Acho que é marrom. O homem falou que é marrom. Tipo um papel... Um papel... Tipo cru, aquele papel cru. Sem cor. Aí vem... Tipo nude, né, gente? Aí vem R$50,00. Comprei de R$3,50. Vem R$50,00 forminha dessas aqui. Forminha é... Forminha é... Forminha para doces. E comprei... Um tapetinho... Oi? Era mais bonito o branco. O branco? Mas é porque aqui já é transparente. Aí não ia aparecer. Não ia destacar. Aí eu comprei 50 tapetinhos. 100 tapetinhos, gente. Por R$1,30. E cada forminha dessa aqui das trufas, ó. Eu comprei maiorzinha. R$1,00. Aí ao todo eu paguei acho que R$22,00 e alguma coisa. Não sei se foi R$22,90 ou R$22,30. Acho que R$22,80 que eu paguei. Aí passei no supermercado Poliana. É o supermercado que tem aqui. Comprei esse leite aqui, ó. Leite condensado 100 mil. Leite moça, como diz Dona Rúbia. Comprei esse leite moça aqui. Por R$2,98. Aí eu comprei dois. Dá para rechear todas as trufas. Minha sobrinha falou que dá mais ou menos 50 ou 60 trufas. E comprei três limão, porque ela vai bater tipo o limão. Deu R$0,93 esses três limão grandes. Eu achei que ia dar mais. E eles são bem suculentos. Então vai dar para o recheio. E eu estava procurando esse papel toalha que uma das minhas patroas na casa dela tem. Ela comprou. E eu acho mais vantagem, porque você compra, acho que é dois pequenos por R$4,99. R$6,00. É R$6,00. R$5,99. Eu comprei esse aqui, grandão aqui, ó. Deixa eu ver. Contém um rolo com 100 toalhas. É 19 por 20 centímetros cada. Mais ou menos isso, gente. Eu sei que é maior do que aquele outro tradicional. Papel toalha. Outro... Alguém... Uns fala guardanapo, outros papel toalha. Toalha de papel. É, toalha de papel. E esse biscoito aqui, ó, gente, que eu sou apaixonada e eu só acho nas lojas americanas. É tipo um mousse de limão com chocolate. Aqui, no supermercado nenhum, eu encontrei. Então, aqui tem as lojas americanas. Aqui, Nanu, que eu... Deixa eu abrir essa colabora. Lojas americanas. Aqui, Nanu, que tem. Aí, eu comprei... Esse aqui, ó, esse bônus. É uma delícia. Estava de R$0,99. Aí, só tinha esses dois lá. Que o pessoal já tinha atacado tudo. E comprei esse biscoito aqui também pras crianças, né? Que elas adoram. Né, dona Pathy? A gente tem que fazer os gostos das filhas. Eu vi um vídeo seu. Não deu pra me assistir tudo assim. Foquei, mas eu vi alguns assuntos lá. Alguns pedaços que suas filhas estavam querendo... Umas frutas lá. E você não comprou pras bichinhas. As bichinhas saíram babando. Mas o suplemento lá do seu namorido, você não deixou de comprar. Primeiro os filhos. Depois, os namoridos. Então, tá aqui, ó. Eu comprei que meus filhos gostam. Eu comprei pra eles. E eles vão fazer a festa agora. Eu tava olhando lá, gente. Eu vou... No vídeo vai aparecer. Gente, os ovos de Páscoa tá muito caro. De jeito nenhum. Ovo de Páscoa é mais barato. R$8,99. Só mais comprar uma, duas caixas de bombom pra cada um das crianças. Do que comprar ovo de Páscoa. E eles ficam felizes do mesmo jeito. Entendeu? Então... Meus filhos já compreendem essas coisas. Então, eles às vezes preferem... Rende mais. Os bombom, tá vendo aí? Rende o que, Camille? Mais. Então, eles preferem as caixas de bombom, que rende mais. E eu ainda compro uma caixa de bombom extra. Escondo. Eu brinco de esconde-esconde com elas. Eu escondo as caixas... Os bombons. E quem achar mais, fica com sua caixa de bombom. Com suas caixas de bombom. E... Quem achar mais bombom, fica com mais bombom. É desse jeito. Então... Eles fazem a festa, gente. O ano passado mesmo, fizemos a festa. Escondi. Eu brinco com eles. É uma resenha. Então... É... Eu acho a maior besteira. E tudo bem. Pra quem... Três pra cada, mamãe. O ano passado, eu acho que eu dei três caixas de bombom pra cada. E comprei uma caixa de bombom e escondi. E aí, eles fizeram a festa. Entendeu? Então... É... Igual eu falo. Eu sou aquela mãe que... Na hora de corrigir, eu corrijo. Na hora de chamar atenção. Né? Corrigir, chamar atenção é a mesma coisa. Na hora de dar amor, eu dou amor. Entendeu? E... A gente aqui, nem eu, nem meu esposo. A gente não deixa faltar as coisas pras crianças. Primeiro as crianças, depois nós. Entendeu? Fruto, igual ontem mesmo. Eu fiz um vídeo que o cara já bateu no portão. Porque toda semana, ele entrega as bananas aqui em casa. Independente se eu tô em casa ou não. Ele entrega as bananas das crianças. Que elas adoram. Entendeu? Então, aqui em casa... É segundo eu. Terceiro eu. Meu marido também é segundo ele. Terceiro ele. E, em primeiro lugar, as crianças. Crianças é fundamental. Então, jamais eu entraria no supermercado. E deixaria de comprar uma coisa pros meus filhos. Pra comprar pra outra... Pra outra pessoa. Outras coisas que nem necessidade tem. Eu não deixaria meus filhos com água na boca de uma coisa. Pra agradar uma outra pessoa, não. Pra comprar uma coisa que não era tão necessária, não. Entendeu? Então, meus filhos pra mim são tudo. Entendeu? Amo de paixão. Brigo, sim. A hora que tem que brigar. Mas meus filhos, em primeiro lugar. Eu... Jamais meu marido quer um suplemento. Que ele compre pra ele. Entendeu? E aqui em casa é assim. Quando a gente vai às compras. Mesmo acho que sábado à tarde. A gente vai às compras. Porque acho que... Sexta-feira vai ser fechado. As crianças, eles vão na sessão lá. Eles pegam as coisas deles. Entendeu? E a gente não... Não prende, não. Entendeu? Tem que ter o limite, né? Assim... Não pode deixar pegar o supermercado inteiro. Mas as coisas que eles querem... É... A gente abre mão. Entendeu? A gente faz a vontade dos filhos. Entendeu? A gente trabalha pra isso. Graças a Deus. Não... Não falta... A gente não é tipo me engabando, não. Mas aqui na minha casa... Não é, Kêmely? Fala a verdade. Falta alguma coisa pra vocês, Kêmely? Não falta nada. Nada, nada, nada. Começa pelo pão, leite e as outras coisas. Não falta nada. Graças a Deus, Deus sempre multiplica. Nunca deixa faltar. Então é isso aí, dona Pathy. É... Cuida bem. Cuida melhor das suas filhas, gente. É... Eu não tô aqui xingando a Pathy, não. Tá bom? Quem assistiu esse vídeo aí vai entender. Pathy, cuida melhor das suas filhas, Pathy. Entendeu? É... Cuida do cabelo. Cuida da alimentação. Se a sua filha tá querendo uma fruta, eu dou. A pior coisa é... É ver uma criança aí na rua... É... Às vezes quer um salgado. Eu já cheguei numa porta de uma lanchonete um dia... E tinha um menino pedindo as moedinhas pra comprar um suco e um salgado na porta da lanchonete. Todo mundo passava e não dava. E gente de potencial melhor do que o meu. Sabe o que que eu fiz? Mandei ele pegar um salgado e mandei ele pegar um copo de suco. Sentei, comi o meu. Ele pegou o dele e saiu. Falei, pode entregar que eu pago. Ele pegou o salgado dele e o suco dele e saiu comendo. Entendeu? E tinha gente de potencial financeiro no lugar melhor do que eu. Entendeu? E não teve essa coragem de fazer o que eu fiz. Entendeu? Então, Pathy... Se sua filha quer uma fruta... Compre. Compre um cremezinho de cabelo. Dá uma ajeitada mais no cabelo das suas filhas. Dá amor. Porque os filhos... É o futuro da gente. Se a gente cuidar deles hoje, dá atenção, dá amor... É lógico que tem a hora da bronca, né? Mas nossos filhos espelham na gente. Então, a gente tem que dar o exemplo. Tá bom? Então, tá, gente. Ação do Desabato. Meu nome é Rose Franco, do canal Casa e Vida de Faxineira. Um beijo pra todo mundo. Não estou falando mal. Não tô xingando a Pathy. Só tô fazendo uma crítica construtiva. Entendeu? Que tá precisando melhorar. Que todo mundo aí sabe que tá precisando melhorar o comportamento dela com as filhas dela. Mais atenção. Mais amor. Ainda mais pra criança. Porque quando a criança cresce tendo amor e tendo atenção, elas têm, lá na frente, quando crescer, uma visão melhor. Fui. Obrigada. Obrigada.